A Suécia vai construir uma cidade toda de madeira. Na Ásia, Singapura tem agora uma faculdade toda de madeira. E tem uma disputa para ver quem fica com o título de prédio mais alto do mundo em madeira. Esse posto era da Noruega, foi para os Estados Unidos em 2022 e ele já já pode ser desbancado pelo Canadá. Mas por que a madeira, que é um dos materiais mais antigos do mundo, está sendo vista como o futuro da construção sustentável? Madeira? 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 Claro que a gente não está falando de derrubar árvore nativa. A matéria-prima dessas construções vem das chamadas florestas plantadas. São árvores plantadas pelo homem com o objetivo de produzir e comercializar madeira. Tá, mas como eu disse, madeira é usada em construções há séculos. Só que agora a gente está falando de tecnologia de ponta aplicada a esse material. É a chamada madeira engenheirada. Ela é processada industrialmente e colocada no mercado como componente estrutural. A novidade é que com ela é possível construir vigas, pilares e lajes, tudo em madeira. E por que ela é vista como uma alternativa verde? A construção civil é responsável por 38% das emissões de gás carbônico no mundo. O processo de fabricação do concreto e do aço, materiais que hoje dominam essa indústria, gasta muita energia e polui muito. Já a madeira, pelo contrário, estoca carbono. Um metro cúbico de madeira pode armazenar até uma tonelada de carbono. Além disso, é um material renovável. Você planta, coi. Planta, coi. Tá, mas madeira... e se pega fogo? Tá vendo esse incêndio aqui? Por anos, o Laboratório de Produtos Florestais do governo dos Estados Unidos fez testes com fogo em construções de madeira engenheirada. Eles construíram pequenos prédios só pra queimar. O material teve um bom desempenho. Além disso, são aplicados os produtos pra que o fogo não se propague. Mas, pra construir com madeira engenheirada, tem que tirar mais dinheiro do bolso. Por enquanto, construir com esse material sai mais caro que o convencional. Também é muito importante se certificar da origem da madeira. Aqui no Brasil, o uso ainda é pequeno. A gente vê em casas de altíssimo padrão, em lojas conceito, como uma chocolateria na Faria Lima e uma rede de fast food perto da Avenida Paulista. Mas o mercado tá se preparando pra uma expansão grande no setor. Diz que a demanda já vem crescendo nos últimos anos. E olha só, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP vai construir um dos primeiros prédios públicos do país de madeira. A faculdade disse que a crise do clima exige que todo o setor repense seus processos. E tá animada em fazer parte dessa mudança de paradigma.